a gearbest dá início a um novo capítulo crescendo para se tornar aí uma das principais empresas e um dos principais sites de compras online do mundo pessoal há cinco anos a gearbest entrou nas nossas vidas aí e nesse tempo ela fez mais de 40 milhões de clientes satisfeitos pelo mundo todo é um número que tem que ser muito bem respeitado e a empresa tenta manter o mesmo valor ea mesma visão desde o dia em que foi fundada agora ela está incorporando um novo visual visual radical para melhor refletir esses valores fundamentais e uma nova visão de tudo que já foi realizado até agora a partir do dia 27 de fevereiro de 2019 17 designs gráficos apresentaram a empresa e mais de 40 propostas interessantes e originais para uma nova marca para o novo logo para estar aí no mercado mundial e uma foi escolhida e agora a gente vai deixar com vocês essa nova abertura que vai fazer parte aí da nossa história da história de vocês e dando os parabéns já também paguei best para essa nova etapa de mais cinco anos aí junto com a gente então um grande abraço e fiquem agora com o novo slogan o novo logo da guia best que vai invadir aí mais cinco anos de sucesso junto e parceria com a o novo logo da guia best que vai invadir aí o o o o o o o o